É, então, acabei de botar a mira de ponto, velho. Colocou? Coloquei. Aí, aí, chitou. Botei uma grandona aqui. Caramba, grandona? Eu também, mano, aberta. Uma abertona. Abertona. Impossível. Será que os caras vão vir também? A aberta é melhor que pega mais a área da mira, né? É, então. A bala só pega onde tá a mira, né, Guilherme? Exatamente. Porque aí a bala, ela dá uma espalhada. Fundo, 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 fundo. Fundo, 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 3, 4. E os caras vieram pra ganhar, viu? Nossa, o time dos caras de novo. BMW lá. O que foda. Tem um parado na casinha do fundo, velho. Dois, rapaz, velho. Hum, aí, eu abri demais. E aí, filho? Ai. Ué, confia no seu potencial, bicho. Tá ganho. Tá ganho. Já era. Ai, se clicasse tinha matado. Se clicasse, matado. Tinha matado. Tinha matado. Tinha clicado. Falta aquele de vezinha, né? Foi mal. O bom é que você tem arma todo round, velho. É. Não tem eco, né? Pô, velho. A minha avaliação do CS2 tá muito bom, velho. Tá muito legal, velho. Pô, pra um beta de... Saca? Pra um betazão, tá muito... Tem pescando. Tá muito... Já tá muito legal, velho. Ó, o MW tá... Tá pá, hein. MW tá pá. O Liminha tá way. Fundo um. Ó, vou fazer um smoke pra nós aqui, Botália. Tá. Ué. Nossa, travou. Prometo. E bom, vem? Nossa. Subiram tudo aí, velho. E aí? Ah, eu não tolava. Se ele veio, tolava. Gustavo Gambit. Ai. Tem um zoado aí. Ó lá, o cara ainda, ó. Tá ganhando, hein. Tem um zoado. Eita. Eita. Ué. Ué. E, e, e. Eita. Vai explodir o mapa. Que isso? Caralho, o cara foi pra B plantar, hein. Covarde. Isso é respeito o nome, velho. E o outro tirou base até R, bicho. Serias business? Caralho, a gente tem que fazer uns quatro rounds, velho. Mano, a gente entrou no mapa ali, né? É, então. E os cara tão metendo uma falinha ainda. Quase voltão, quase, velho. É o meu Grêmio, né? Ah, é teu primo? É o meu Grêmio. Quase perdeu uns pênaltis, acho que. Puta, velho. Final do Valchão. Diego Souza acho que perdeu, né? Tem fio? Tomou. Tomou. Ó, eu. Passou. Nossa, velho. Que abalo. O meu que tá varanda. Ó, B tá clear, velho. Vou sair daqui. Meio tá clear, né? Não tá na varanda, ó. Um caixa gorda. Dois varandas no ano. Peguei o do meio. Que isso, cara? Não morre, velho. Ué, os dois varandas? Dois bombes, dois bombes. Dá uns dois com 10, acertida, velho. Bomba foi plantada. Miado. Miado também. Dá miado. Tá nele legal. Tá nele legal. Ué, que barulho. Por seu clico, seu clico, ele tinha ido. Seu clico, ele tinha ido. Pô, tava muito morto esse cara aí. Nossa. Pô, Bolton, a primeira vez que eu machuquei o joelho na vida foi jogando contra o Teogremio, mano. Sério? Pelo Inter de Santa Maria, velho. Os caras pegaram. Era sozinho. Sozinho? Cozinho, velho. Isso daí, velho. Crilo. Vou smocar aí pra você, Napa, e te deixar aí, ó. Nada a B, né, Lima? Nossa, troubão. Tem um cara na B. Tem um cara na B aqui, Kiko Lima. Ó, fundo é do Napa, não tem como passar por ele lá. Eles tão parados aí, velho. É, só, só não avança, velho. Não avança, vamos. Seriedade. Ok, né? Caixa Verdeão, caixa Verdeão. Eu tenho duas flechas, se quiser picar em algum lugar. Nada a B, por enquanto, Lima. Onde você tá, Lila? Eu vou avançada, se não é B, se quiser. Tá avançada, eu vou sair fora. Vou, vou contigo aí. Tem varanda. Cuidado que vai ter TR aqui, ó. Tá. Tem TR, tem... É, tem. Ué. Eles tão... Tem fundo? Tem fundo. Tem B, tem B. C4 fundo, C4 fundo. C4 fundo fundo. Não! Beleza. Pera aí, tem o meio. Só tem o... Queijo, na velha. Ah, vambora. Tá aí, de zero não vai ser, velho. Boa, Gal. Tá na topa. Ah, balou, agora é balou. É. Tá à tua. Nice. Olha. De zero não vai ser, velho. Fez a boa. E aí, Liminha? É isso aí, Coliminha. Tá quebrado. Tá duro, né? Nós estamos querendo rushar, né? É, nossa, aqui, na pão. Só por baixo. Olha, Liminha, vou fazer uma smoke pra você. E vou sair. Tem fundo, tem fundo. Tem fundo? Tem. E eu acho que é Eagle, tá? Tem, tem meio também. Vamos subir no caixa gorda. Faço um varando, dois. Eu vou molotovar o bombe, eu vou molotovar o bombe. Também, também, também. O bombe, o bombe. Nossa, um caiu, velho. Caiu o base CT. Nossa. Enviu a sombra dele. Nossa. Nossa. É. Fala do Agnello. A minha eu já fiz. Fala do Liminha. Tá embaixo CT. Agora tem o machão, né? Toma. Vai. Essa pessoa tá boa, essa pessoa tá boa, pô, Igor. Vou copiar, velho. Tá pegando essa mira, velho. Tá boa. Essa mira da Agnello aí. Copiei, copiei. Você não vai fazer isso, meu irmão. Copiei também. Copiei. Copiei a da Agnello também, velho. Copiei a da Agnello aí. Se amanhã der ruim lá pra Imperial, é só culpa, Agnello. Pô, se perder já sabe. Se perder já sabe. Algo de minha autoria vai tá num campeonato, hein, velho. Aqui nós estamos. Fale. Fale no chão. Ô, Gal. É que você vê um cara tomar récord, umas balas de Eagle, alguma coisa é, velho. Ó, Liminha, vou deixar. Quer smoke? Ó, deixei um smoke aí pra tu, ó. Entrando no meio. Nossa, tomou dois tiros meio, Liminha. Tá subindo atrás de você. Posso subir. Caralho, o cara veio de P90, velho. Peguei um furo. Meio, meio entrou. Entrando bem, entrando bem, entrando bem no Liminha. Entrou bem, entrou meio. Entrou B. Tô esmolcado aqui, velho. Liminha demorou, perdeu. Pô, vangar, Agnello. Espera aí, vira de tosse, vira de tosse. Nossa, que bom, velho. Posso também. Quer outra, ó lá. Você demorou demais pra passar ali a smoke no meu. Tinha que meio que ter entrado junto com o cara. Porque eu já tinha tirado ali, eu já sabia. Aqui tá ficando difícil, hein. É, então, é que depois que ele entrou e ficou um tempo lá, ele já sabia o que tudo tinha feito, entendeu? Quando ele entrou meio que procurando o que que tava lá dentro, aí você tinha que ter entrado com ele. Mais um. Que isso, a Aguinas acordou. Que gigante. Ó, tem fundo aqui. Tem fundo aqui. Vai dar ruim. Tem um flash, quer? Pra esquerda, ó. Flash aí, flash aí pra esquerda. É o MW, tá cego aí. Ah, mas tinha mais dois, dois. Peguei, peguei um. Dois pra direita. Passando fogo. Um meio aqui. Mais um fogo. Tá, e o outro meio aqui. Quer flash aí alguma coisa? Ó, flash aí atrás de tu. Tá no carro. E outro varanda, varanda, varanda o outro. Cai. O que que ele fez? Entrou... Entrou na varanda. Vamo só. Beleza. Deve tá no bom aí. Beleza. É isso. É isso. Vamo embora. De um, não é. De dois, velho. Maravilha. O rei do clutch de Eagle, velho. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Alguém quer uma Eagle? Quer drop de Eagle aí? Vamo... Ué, é partida full, velho. Isso aqui ainda tem round, viu? Não tem, ainda tem coisa ainda. Tem, velho. Dá pra fazer 10 aqui. Ó, 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 ó o Marquiseira full Eagle, hein? Porra, no sétimo round, porra. Incendio. Incendio. Pela e grenade. Bora virar. Agora os caras tem Eagle, né? É, se eles quiserem vir de Eagle também. Aí, ó. Alar. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. E aí? Nossa, velho. Nossa, velho. Tem um no fundo que tomou dano, viu? Toma, Marquiseira. Vai. Então toma. Ué. Buraco não. Buraco não. Buraco não. Beleza. Ai, 2B. 2B. 2B é miragol. Vou copiar o Marquiseira aqui, mano. Cê é louco. Carro. Beleza. Nossa. Se não morrer operado é lucro. Perdão, é magia. Opa? Opa! Opa, carro, carro.. Rola ele! Ué, não é proibido de acertar.. Nossa! Apenas ganhou. Nem para estar plantado fechadinho. Copiei a do Marquiseiro aqui. A minha já caiu. Caiu, caiu, caiu. O Marquiseiro é um bom tiro. Caramba, o Marquiseiro é boa. É boa, é boa. F mira no campeonato. Nossa! Então toma. Nem usou. Nem usou. É a minha melhor, Bolts. Confia. Ai, está fundo. Os caras estão fundo. Os caras estão paio. Caramba, Marquiseiro é de novo. Aqui, Gal. Vixe, pegou aqui, Gal. Ai, que mentira. Tem um cara no bomb já. Oh! Ai, ai, Bolts. Ai. Aguinello maior que o Marquiseiro. Maravilha. Oh! Nossa! Ah, olha ai, olha ai. Fui bem tato, mano. Mano, olha ai. O botão foram duas né. O botão foram duas né. Buríssimo. 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 Viajou, viajou. Viajou, viajou. Viajou. Aí, como... Como é que era o negócio? Por qual motivo? Não precisava disso. Não precisava disso. Não precisava disso, velho. Olha. Cadê? Vou descontar, Gal. Vou descontar, Gal. Vou descontar, Gal. Descontado. Beleza. Beleza, beleza. O cara entrou B, de P90. Descontado, descontado. P90. Não, você errou um tiro na cara e uma roupa da P90. Tentava estar B1, de P90. Olha lá. Ele não vai parar de atirar. 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 Nossa, a Mega tá quebrada. Mano, a P90 é counter, velho. A P90 é counter da Eagle, velho. O bicho não para de atirar as 50 balas, velho. E você tenta acertar a cabeça. Mano, ele não parou de atirar, velho. Vamos para o Bombside Bravo. É, rapaziada. Vamos ver que aí, ó... É hora de repensar aí, velho. É hora de repensar aí, velho. Você acha? A gente tem que ganhar alguns roundzinhos e voltar na Eagle, vocês acham? É, então. Quem não tá conseguindo matar aí, eu acho que já tem uma... E eu fui 5 aqui, Gal. Nossa. Nossa, velho. Nossa. É, o problema é que os caras estão indo de Eagle e estão matando. Caiu o Baza. Caiu o Baza. Caiu o Baza pra bom. Por que atrás de você, eu não passei? P90 tá acabando com o game, velho. Toma. Ó lá, velho. O Maquilele, velho. Ele tá acabando. Ele tá acabando com o game, velho. Com essa P90, velho. Por que a gente foi de P90? Fala que ele corre, né? Ele corre, velho. Pra gente acertar de Eagle é muito difícil, velho. Não tem por que dessa P90, né, velho. Não tem por que dessa P90, né, velho. Ó lá, ó como ele vem. Ó lá, ó como ele vem, ó. Ó lá. Nossa, deixa eu dar uma nele. Eu vou dar uma nele, nele. Agora... Toma. Já tomou dos dois. Toma. Entrou na varanda. Atrapalhar. O avanço não pega, velho. Tropal, tropal. Beleza. Ué. Nossa, um cara de P90. Baranda. Dez varandos. Dez varandas eu vou ter novinho. Ué. Nossa, velho Nossa, é fake essas horas É, Major Caralho Olha Estão usando todos os recursos Contra você, ganham apenas de Eagle Eita É muito difícil, velho Ele nem precisa parar, tá ligado? Para dar o tiro Nós seguimos firme, né? É, eu acho que vai ter que Quem não está conseguindo matar Tem que pensar, velho Quem que é o nosso Que não está matando Caralho Caralho Beleza, Napa Tem mais um aqui Ué, o cara está de teco Teco Nossa, olha ele, velho Olha, o Maquilele não para, velho Ele não para de surpreender, velho Mano, que teco Barão vai entrar, não? Tem B já Barão e fundo Nossa, tem B também E B, tem B Toma, maré A bomba é minha aqui Ct É um B Fundo, fundo, Agnello Aí, meio, meio, atrás de você Estou chegando É o revólver, é o revólver Meio, 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 PTR 50 aonde? Na base Beleza, Guilherme Que maravilha Quem não está matando, eu não sei Beleza É, necessário Ai, dá para fazer 5, velho Ah, dá Com oelho de bomba Calma, calma, calma O cara foi agnelado Aí, igual é, subiu, velho Tem B também Caraca, meio, à toa É isso, Libin, é, é isso E é isso Só tem um meio Beleza, quase 5x1 5x1 Toma, nossa Beleza Beleza, vambora Toma 5 e o pistol É, pô Terrizão, digo Vai ser mais tranquilo, eu acho Vambora, vambora Vambora azul, legal 5 e o pistol dá, hein Dá, dá muito Boa, Lima Chegou É isso Minha reagiu Vamos lá, Lima Toma Nossa Foi você, Lima Você smoke? Boa Passando banana Vou deixar mais smoke contigo Vou vambar, Gal Nossa, tomou 2 tiros no peito Nossa, tomou 2 tiros no peito Digo Não dá Ele é de 90 Muita bomba B? Cara, tem muita coisa B Não tem Fonda 1 Nossa, um fonda Tem B Pulou meio, eu acho Tomou Tomou Beleza, Lima Beleza 1B 2B Último B Que beleza, Agnello Que beleza Tá na andame Andame do lado de fora Do buraco Tá lá ainda Nossa, tomou 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 no peito Tomou no peito Só vem para B Olha aí, minha Beleza Que beleza, Agnes Gal, tá pegando, hein Tá pegando, pô Seu show de reperação Encaixou, encaixou agora Cutscene Cutscene Agora, velho Bora Pô, aí no Cutscene Saiu Agnello Botando a mão no meu ombro Mas tinha que ser no ombro do Liminha, né Que isso, pô O louco Olha aí, Lima, tá vendo? Tem consolar ali Você viu? Agora o forte do Liminha é TR Fez toda a sua graça Um meio Só um B, acho Tem fundo Tomo tiro Meio, volts Pra direita Pra direita Pra direita Passa até Eu e Liminha entramos varanda Agora os aqui é a meio Em fundo Entrando no meio Beleza Aquele Lelê só quer uma P90, né Opa, na base Ah, é for sympa Ai, haha É fordora, é fordora Tá, não Não ãei, aí Aí Amor que degusto Aeeee Que Opa, na nocana Opa, nocana Aqui no caso F start Fak Aeeee úsica Vou PK A varanda com a C4, quem quiser vir. Beleza. Varanda é minha. Tomou. Colei varanda. Nada. Bangaram B, olha. Nossa. Nossa, tá no carro um cara. O que aconteceu aí, rapaziada? Aconteceu um acidente. Beleza. Ele é bom de ospede também. Ué. Ué. Nossa. Tava de costas, velho. Chegando. Liminha, essa mira pega, Liminha. Nossa. Caralho, rapaziada. Quem não tá matando, ele tem que rever esse fico agora, né? É, então. Teve gente que ainda não matou 10, velho. Desnecessário isso aí, Galta, velho. Por baixo, um. Por baixo, um. Nossa, é cara aqui. Ah, é ele. É ele. Não tem trocação, velho. Não tem trocação, velho. Ele chega aqui numa carreta. Varanda na boca. Dois. Dois varanda na boca. Mais um. Na esquerda, lá em cima. Nossa. Na esquerda. Nossa, toma. Maranda a costas. É ele. Ai. Plantou. Plantou é bom. Plantou é bom. Aqui, velho. Tá na A, velho. De scout, o marquiseiro. Tá colado. Buraco. E? Eles vêm pra humilhar. Eles vêm pra humilhar. Nossa. Eles iam passar a faca. Que isso? Nem pra vir passar a faca, pô. Faz tanto tempo da mira, velho. Pô, agora tem dois fios. Tem dois fios. Tem dois fios, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ih. Ih. Tá sem kit. Olha lá. Não dá pra nada. Olha lá. Ih. Olha lá. Ó. Talvez o erro deles foi esse, hein. Talvez o erro deles foi esse, velho. Agora acabou pra eles, hein. Agora acabou. Cara, vamos jogar sério, hein, velho. Vamos jogar sério, velho. Sério, sério. Vamos jogar duas fontes ainda, hein. Não vamos perder pros caras. Os doidos da P90. Vai embora, vai embora. É, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Ué. Tá de visão. Caralho. Caralho. Passando ali, velho. Chegou. Ele chegou. Ele veio igual a carreira, velho. Caralho. Estamos sendo amassados Aí Rush B Rush B aqui Eu apago Vambora Vambora Banga você Gal Banga você Eu apago Escuro baixo Escuro baixo Ah vai Deixa ele O ultimo olha Voltou 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 Ah ele tá lá O McLele Beleza McLele Ele ainda tem bala Tá no meio da smoke Tá Beleza Buraco Entrou Saiu Entrou Saiu Vou plantar ali minha Porta Toma 2x1 Nossa Nossa Ele não morre Beleza Beleza Tamo no game Que beleza Sem limas Tem que pegar o esquema dessa eagle aí liminha Não é seu forte Mas vai ser É só evitar o maquilê velho É só evitar o maquilê velho E a P90 tem compra sempre né Putz O McLele foi embora O McLele foi embora O McLele foi embora Tem na varanda igual Varanda e meio Varanda Peguei o da varanda Tinha um meio pra esquerda Meio voltou, meio voltou Peguei o do elevador, é só o do meio Pô, é o meu ace, é o meu ace Planta aí, deixa eu matar o cara lá Vai, vai, vai Nossa, dois de HP Não, mas eu confio Tô chamando atenção, vem Tirei a perna, tirei a perna dele Ai, marquiseira Cego, tava cego Queima ele, deixa ele queimar Não queimou tanto não Deixa o vagabundo queimar Eu vou pegar na faca Eu vou atrapalhar ele, botas Quer entrar? Tá na goida Entrei Pega a kill, Agnello, pega a kill, não vacila não, você não matou quase ninguém Toma 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 Viajou 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 É legal Ontem o cara não falou isso Entrou meio Foi escuro Foi escuro de P90 É legal Tá aí Tá aí Beleza Tem um outro parada Tem um outro parada Tem um outro parada Tem varada Puxou costas Ele vem Beleza Beleza Tinha dado uma no peito É escuro baixo Tomou Que isso, Agnello? Caralho Caralho Base 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 Bombe Bombe Cuida do bombe primeiro Cuida do bombe Base 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 Rampa Rampa Nossa Nossa High five seven Nossa Nossa Ele pegou É obrigação Aí é obrigação Aí é obrigação Aí é obrigação É clutch ou kick Se perder eu vou quitar Se perder eu vou quitar Eu volto pra quitar Vou ter que cair agora então Que isso? Só pra aumentar pressão aí Eu tô com o dedo no F1 Olha lá Eu apertei Tá com vocês aí Nossa Me chumbou Nossa Me chumbou Deixa eu apertar F1 Vai embora Aí é baramba É essa? Ah não Eles botaram muita pressão Ah não Gustavo Gambit Velho Tá aí Ah Sempre com carinho Bontalha É É É o Gustavo Gambit Que te bota sempre com carinho Olha lá Pô Era round importante hein velho É round de quebra dos caras velho É era né velho Eu bango aqui hein Eu bango Tem que rever isso aí nos rounds importantes aí né velho Tá ganhando Tá ganhando Flashback out Ó o Makelele Ah o Makelele tá no carro e tem um no... na Ram Tem um no Altax Tem um fundo aí Lima Tem aí Lima Tem aí Lima Tem aí Lima Tem aí Lima Certeza E o Mark Mas o Mar Ous No Bombe Não Nossa no meio do rádio Nossa É o cara O Ma... Nossa o Ma... Nossa o Ma... Hele é... Ele é um ninja velho Olha como ele vem Varanda Varanda ,Varanda Nossa Olha Vem Fundo! Nossa, velho, aqui acabou. Aqui acabou, velho. Perderam o Platican porque já perdeu, velho. Vou falar pra vocês. Caraca. Segundo desafio do dia que vão perder, hein. Eu vou de Maquellé deles aqui, velho. Nossa. Por baixo. O ramo tá pro lado. Beleza, Limas. Beleza. Beleza. Tem um CT, tem um CT. Toma. Mano, esse cara, ele vem correndo por trás, velho. Quando você escuta ele, ele já tá em cima de tu, velho. Vocês escutaram ele chegando? Ele, cara, quando ele chega, ele já, tipo, ele já tá colado, velho. Teve gente aí que não escutou, velho. Cara, ele tem 90 aí na rampa, velho. Vai apanhar. Ué. Beleza. Vocês escutaram, velho? Bicho, ele chega, mano. Caralho, velho. Bicho, ele é muito ninja, velho. Eu acho que esse cara aí, o Maquellé, ele tá bugando porque ele chega correndo sem fazer barulho, velho. Eu só escuto ele quando ele já tá em cima. Tá no meio, né? Vou pegar a varanda, Cal. Nem precisa, nem precisa. Dois, dois, dois. Tá cego, tá cego. Não, eu saio, saio, saio. Fizeram smoke aí, maluca. Eu posso flechar atrás da smoke. Flechei atrás da smoke. E ali não. Eita. Toma. 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 Toma aí. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá tudo na sua mão. É com você aqui, não. Desculpa. Não. Ducação severa. Ducação severa. Ducação severa. Ai, cara. É, velho. Aquele clutch lá. É, voltou. Aqueles rounds importantes, né, velho. Ah, mas o Maquellé quebrou o... O NETGRAPH foi adicionado, é esse negócio verde ali em cima, o NETGRAPH, velho. Esse NETGRAPH, badaras ali. Chamei. Olha lá, olha lá, olha como ele vem. Ah, não dá não, naquele ali não dá não. Nossa, que abalo, granada. Nossa, os caras estão acilados a meio, dois, dois meio, dois meio. Cego. Meio. Tá roxando varanda. Beleza. Bora, pega o varanda, pega o varanda. Ele voltou, eu acho. Passei. Passei. Tá aí, tá aí, tá no smoke. Nossa, vambora. Traz essa pra nós, traz essa pra nós. Aqui acabou, aqui acabou. F. Não pega. Não pega, não dá pra espalhar essa aí. Não dá pra espalhar essa aí. Caramba, velho. Ó, a galera aí tem que repensar aí, hein, velho. F, velho. Valeu, né? Valeu, né? Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Muito easy o Maquilele quer mandar. É isso, né? Ficou amassado pelo Maquilele. Ele vem igual a carreta, né, velho? Igual a carreta, velho. Gal, obrigado. Vou dar descansada aqui. Valeu, velho. Valeu, Aguinas. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tamo junto, né, velho. Tamo junto, Gal. Valeu, meu irmão. Valeu, senhor. Você tá muito ainda? É, hoje, velho, acabou que ficamos sem o diablozinho, né? Mas tudo bem, velho.